Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem Mais uma vez eu ia perguntar Mais uma vez aqui mais vizinho Mais um episódio do nosso querido Suki, tá com essa sériezinha, né cara? Sim, cara, vamos lá pra mais um EPzinho, mano Uhum E aí galera, a casa da gente Pedi pra deixar aquele likezão Não precisa se inscrever aqui no meu canal Ativar a gente também por dentro do meu canal Você vai ajudar bastante a gente, né cara? Com certeza Vai ter acesso ao próprio Suki de forma antecipada Mais de 810 exclusivos Todo o conteúdo aí do nosso canal de forma antecipada Não vale muito a pena Todo mundo aí que é membro do canal Só agradecer Muito obrigado de coração pela ajuda, tá? Fica aí um agradecimento mais que especial ao Gabriel Que além daqui do nosso canal tem ajudado demais De coração, muito obrigado, tá cara? E vamos lá Exato, rapaziada Só queria me agradecer esse apoio enorme Se não fosse o seguinte do Tarequim Muito obrigado E sim, cara Sem muito mais delongas Então, mano, bora lá? Bora, velho Então, cara Sem muito mais delongas Mano que a gente ainda des... Uh Ok Vamos lá, então Um Dois Três Vai Seis Sete Oito Certo Uhum Ela é como sempre, né, mano? O óculos não é o forte dela, né? Não Tem uma pérola Não Um brinco Ou como ele falou Um piercing Ficou botado no pé, né? Esse aqui ia botar um brinco também, né? Ia? Tá Eu já pensei em botar um brinco, mas Depois com o tempo Oi? Já pensei em botar um brinco, tá ligado? Já pensei, mas Sei lá, depois não De uma vontade Ah Talvez não seja pra ela, né? Ah Ou pode ser outro piercing, mano Tipo Não necessariamente pode ser um brinco, né? Não é mesmo, não Nossa É normal a mulher usar brinco, né? Caraca É Cara também hoje em dia, mas É Pode ser que lá seja mais Seja mais um tabu, talvez Forar as orelhas Mas acho que não Mas pode ser que seja, né? Pode ser Miçanga que é o pássaro aqui Gosta de ficar quebrando, mano Tem uns brinquedinhos disso, velho Adora, mano Se diverte Pra fiar o bico Procura Por favor Não tem nada Não tem nada Não tem nada Pistola de pressão, não é? Se não me engano, é que furo. Ufa, eu acho que também hoje em dia faz com a agulha também. Ficou bem ou não ficou? É mesmo, mano, olha isso. O olho até dilatou, mano. Que isso, cara. Vai querer botar um piercing agora. Vai. Um piercing é um brinco, né? O que eles falam piercing? Ou o piercing também é um brinco? Quer dizer, ou o brinco também é um piercing? Não. O que eu falei? Ele vai ficar louquinho fazendo por a orelha. Ele vai, quer dizer. Não. Ah, esse foi só... É, esse anime tem disso, né? É os mini-arco, né? Teve que ele ia fazer, mas já mudou. Já não vai. Não. Ah, bronquinha, né? Tradicional. Uhum. Sem chocolate. Eita, já vai ficar pra trabalhar mais, cara. Você é vazado, filho. Tá. Ah, a menina que é amiga dele lá. Essa menina tem uma cara fofoqueira, mano. Não tem, não? Tá com ciúminho. Tá com ciúminho, cara. Olha, não quis deixar ela sozinha com ele, você viu? Uai. Abalou. Abalou as estruturas. Aham. Não. Não. Lucas, esse está com a forma da quadra. Não, foi exatamente o que vai acontecer Eu não sei o que chegar É Já tá quase dando uma hora Falta uma hora Nossa, cara, falando em faltar Não faltou você conferir seu OBS Não, né, pra gente gravar O OBS tá sempre conferido, cara, tá louco Sempre pronto para o serviço Diferente de alguns aqui, né, que não vou citar nomes Eu não sabia que você tinha voltado a falar na terceira pessoa Deve ser na terceira pessoa, sim Ela vai tomar só Ah, se ela explicar, ligar para a mãe dela Falar que foi para a escola, talvez Deve ser na terceira pessoa, talvez Ah, é Deve ser na terceira pessoa Meu Deus, cara Que isso, rapaz O moleque se camufla Mano, é muito estranho isso Caramba, e pra que que ele Ele devia ter falado Que ele estava no chão, tá ligado Ah, não vai nem se despedir dele Vai só meter o pé Porque, porra, ele se escondeu Boa, garoto, vai atrás Ah, cara Tu vai ficar seguindo ela escondida É foda Ah, não vai nem se despedir Vai, paizão Vambora Marcha Ele devia ter falado com ela ali na saída Falou, você está indo embora Tchau, ali Eu te levo até em casa, tá ligado Faltou um pouco de QI ali Ao invés dele já ter falado Faz tempo isso Tá ligado Ele realmente está seguindo ela Está saindo escondida, mano Tá Depois dele voltar junto, mano Falar, tá ligado Era bem melhor pra ele Mas não Mano, ele Meu Deus O que que ele fez, cara O que que é isso É, ela fez tudo isso pra ficar com ele E ele ficou com ela Tipo ali na bagulho Eita, vai conhecer a sogra Futura, né Ele foi, pelo menos Foi Mentindo pra mãe Mas Está falando Nem quiser desenhar a rosa da mãe dela, hein Só de costa É porque não importa, né Não vai voltar a aparecer muito Não, eu achei que tipo Ali ele entrando e falando Ele foi muito bem, mano Ele estava agindo estranho Aí ele mandou muito bem Ele mandou muito bem Tem que A gente critica Então tem que elogiar também Quando merece, né Pra não lhe mandar bem Então ali ele mandou bem Vamos ver se vai continuar Ou se já vai tipo Pular pra outra Mini história Não, eu acho que foi Se a chocolate lá Tá vendo Era isso que ele Estava preocupado Caramba, gastar dinheiro assim Mesada É uma parada Que eu nunca tive também Uma coisa que não é Na seriedade, hein Filho Então Pra uma galera que Tipo, isso daí Deve ser normal Uma mesada, né Mas pra quem Nunca teve É uma parada Que parece que é de filme, né Porque É Vai Vai protetor, né Vai coruja Olha a parada Que ela fez aí Que ela fez aí Que ela fez aí E aí Que fez uma bola Filha Parece que ele tá tendo um troço Tá ligado Parece que ele tá passando mal É claro Isso daí dá perspectiva de quem tá rendo Tá ligado Pra gente, a gente sabe o que tá rolando Mas se você for uma pessoa assim Será que ela tá passando mal Tá ligado Essa peca Agora que ela tá com óculos, ela vê ele se escondendo aí Passou e ela viu Viu Ó Ela gosta de quem tá vendo Não é que fez bagulmentinha Não é que fez bagulmentinha Então, vamos lá, Pedro. Por que será? Por que será? E aí, cara, você acha que ela exagerou? Eu não acho, mano. Ah, mano, eu acho que ele também tá suave, tá ligado? Aqui ele também é um pouco assustado, né? Olha lá, mas olha, olha, ele toma atitude, olha. Vai, cara, vamos. Ela já captou a mensagem, né? Ela é mais ligeira que ele, né? Muito mais, né? É, então. Não é que isso é um pouco impossível, é que você faz umas coisas meio erradas, mas você tá aprendendo a viver ainda, né, cara? Cadê a outra menina lá pra... Agora? Ela olhar desse jeito, mano. Me falar os cabelos é muito bem animado, né, cara? A gente falou isso desde o EP1. Chora se chorou. Será que ele mexeu, filho? Caramba. Emoção, né? Tá emocionado. Emocionou, emocionou. Caramba. Eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim, mano. Eu não sei, mano. Pode falar bem. Ela é meio, parece meio negativo, mas tipo... Eu acho que isso não é uma coisa boa, não. É, acaba... Acho que não tá... Eu acho que pro contexto deles dois ali, não tem tanto peso. Mas se fosse um outro contexto, era mais complicado, né? Porque você tá vendo uma pessoa como uma... Tipo, uma base, tá ligado? Só uma pessoa que, tipo, se você... Um pai na vida de uma pessoa, que é uma base, né? Tá ligado? Você é uma pessoa que se apoia, que você tem muita confiança, né? Então, meio que nesse sentido, eu acho que ela quis dizer, tá ligado? Mas... Aí a gente também tira o contexto do romance, né? Tira esse contexto, né? Uhum. Mas e esse, rapaz, tem alguém que cita mais uma coisa, mano? Não. Então, graças a Deus no coração. Puxa aquele likezão. E muito obrigado e valeu. Falou. Bom, aqui fica um agradecimento mais que especial pra Lenda, o Estouro. O cara é um... Meu, sem palavras pra ele. Muito, muito obrigado, Gabriel. Valeu pela força insana aí no canal. Membro Estouro. Fica aqui o nosso agradecimento pra você. Valeu por estar ajudando a manter o canal de pé, né, cara? Exato, mano. Cara, sem palavras, Gabriel. Mano, uma lenda entre as lendas, como eu já falei. Tu é quente demais. Muito, muito obrigado. Fica seriamente especial a você, mano, que você merece muito, cara. Obrigado por confiar tanto na gente, por gostar tanto do canal, por estar sempre apoiando a gente, né, cara? É isso, cara.